As fortes chuvas que atingiram o Vale do Mucuri causaram prejuízos e transtornos aos moradores do bairro Indaiá, em Teoflotone. Um buraco se abriu e comprometeu o tráfego de pessoas e veículos na Rua Fortaleza. Olha só, gente, olha só, a imagem é de assustar, viu, lá em Teoflotone. O Fantoni Peço e o Vitor Cuir foram até o local e trazem os detalhes pra gente. Saulo Bernardo, nós estamos na Rua Fortaleza, no bairro Indaiá, na Zona Norte de Teoflotone, onde a chuva, essa chuva constante em Teoflotone, agravou a situação da Rua Fortaleza. Vejam bem a situação aqui na Rua Fortaleza. Evidentemente, é uma situação que já se arrasta há vários anos, mas cada chuva aumenta ainda mais o tamanho dessa erosão. Ali, aquela casa verde é do seu Arlindo, onde ele tem um comércio, onde ele tem a vida dele. Essa casa está prestes a cair dentro desse buraco. Essa casa aqui atrás de mim, pediu o Vitor pra mostrar aqui, os moradores desta casa já se mudaram. Os moradores vizinhos já pensam também mudar. E aí você já imaginou deixar a casa... Não é questão de mudar, você muda e coloca a vida em segurança. E o patrimônio pode, daqui a pouco, vir para dentro dessa erosão. E o detalhe é que daqui, a enxurrada que desce, a lama que desce, vai lá para a Rua Soares da Costa, onde os moradores, comerciantes, todo mundo passa pelo reflexo do que acontece aqui. Essa situação é semelhante ao que nós já mostramos em outros pontos da cidade, como a Rua Paraíba. Na Rua Paraíba, uma erosão parecida com essa, traz problemas na Júlia Hawaizen. Então, são os problemas crônicos que a chuva agrava a cada ano em Teóflotone. Fantoni Peço para o Balanço Geral. Obrigado, Fantoni. Você viu o perigo? Você viu o perigo dessa situação? Olha só as imagens que os moradores fizeram do momento da chuva. Olha só, do momento da chuva. Olha o perigo que esse morador corre. Fica na beirinha, na beirinha dessa erosão. As casas também, como o Fantoni mencionou, as casas na beirinha. Os moradores, alguns, já se mudaram. Olha a força da água. Olha o tamanho desse buraco, o tamanho dessa erosão no bairro Indaiá, em Teóflotone. É uma situação perigosíssima, tanto para quem mora na parte alta, quanto para quem mora na parte baixa. Porque toda essa terra aí, toda essa terra, ela desce. Ela desce e leva tudo, em questão de segundos. Leva tudo. É até um perigo ficar aí, andando, porque a terra, provavelmente, por causa da água, a terra deve estar molhada, deve estar fofa e não suporta o peso da estrutura das construções. A nossa produção procurou a prefeitura de Teóflotone. A administração se posicionou por meio de nota e disse que essa situação mostrada, até o momento, nós procuramos saber. E segundo a administração municipal, até o momento, nossa produção não recebeu o retorno dessa situação em Teóflotone. Eu não sei se chove agora em Teóflotone, provavelmente não, mas essa chuva é de ontem, é de outros dias. E a situação não está fácil para os moradores do bairro Indaiá, em Teóflotone.